Uma mulher de 28 anos morreu no início da tarde na batida entre um caminhão e uma moto que ela conduzia. O acidente aconteceu no cruzamento das avenidas Goiás Norte e Perimetral Norte. Com o impacto, a moça foi arrastada e teve a cabeça atingida pelo veículo. Ela chegou a ser encaminhada pelo corpo de bombeiros ao UGOL, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O caminhão acabou batendo em um dos sinaleiros do cruzamento e só parou no sentido contrário. Segundo a Delegacia de Trânsito, a jovem não tinha carteira de habilitação.